Fala galerinha, tranquilo, Maurício da Farmácia e Culinário aqui também, tá? Então vamos lá, hoje eu quero ensinar vocês a fazer uma deliciosa, bem fininha panqueca, tá? Recheio é do seu gosto. Eu fiz carne moída, né? Com legumes. Então aí vai com você, você pode botar presunto, queijo, frango ou alguma coisa, se corta de queijo, ricota, alguma coisa assim. Bem, o básico é, vamos lá, é leite, farinha de trigo, sal, óleo, um ovo, esse é o básico, tá pessoal? Então vamos lá, pra fazer oito panquecas, nós temos 200 ml de leite, que já tá aqui no copo, e esse copo aqui é de 100 ml de farinha de trigo, a gente usa um ovo, uma colher, pode botar até duas colheres de óleo ou azeite, tá? O meu é óleo de canola, tá aqui o gosto. E sal, eu uso o sal rosa, o sal marinho, né? Que eu boto, o sal marinho não, sal rosa, né? Sal da embalagem. Vou já, vou já aqui. E uma dica muito importante pra massa, se você quiser ela mais nutritiva, com sabor, né? E às vezes as suas crianças não gostam de comer legumes, né? Então você pode, na hora que você bater tudo isso, você coloca um pedacinho de cenoura, ela fica toda coradinha, cor de cenoura e é nutritivo. Se você não quiser botar cenoura, você pode colocar beterraba, ela vai ficar vermelhinha. Se não quiser beterraba, você pode colocar espinafre, vai ficar verde, ou salsinha, tá? Você pode quebrar um raminho de salsinha e bater, a massa vai ficar verde, bem gostosa e saborosa. Bem, então, se você quiser duplicar, fazer 16 panquecas, ou até mais, dependendo de se você for, eu faço bem fininho, então rende 8 a 10 panquecas. Depende da frigideira também, a minha é aquela média, de 22 centímetros. E aí vai do seu gosto, seu sabor, seu gosto. Se você quiser duplicar, hoje eu vou duplicar, porque tem bastante gente em casa, então eu vou duplicar a receita. Eu vou colocar 2 ovos, 400 de leite e 200 de farinha de trigo e 4 colheres de óleo e sal. Quem quiser, ao invés de colocar sal, pode colocar, tá pessoal, o sazon, o sazon, para dar um gosto. É um veneno, é, mas tem gente que gosta, então não vamos criar polêmica. Eu não uso sazon, não uso ar de sal, não uso caldo, que não há nada mais de ser. Minha comida é 100% natural. É bastante alho, muito alho, cebola, tomate, muita cebola, muito tomate, tá? É pimentão, sal do Himalaya, sal rosa que eu gosto. E uma vez por semana, duas vezes por semana, eu uso sal normal, cardo e ouro. Nosso corpo precisa também de ouro. Sem mais demoras, vou bater tudo isso agora no liquidificador. Deixa eu ver se tá pegando aqui, tá? Ok, vamos lá. Então, como eu falei pra você, um copo de leite, a farinha de trigo, duas colheres de óleo. Esse óleo ajuda ela a não agarrar, tá pessoal, na fridireira, porque a gente coloca pouquinho óleo na fridireira. Um ovo, tá? Ué, mano, você não abriu ele numa panelinha, você vai falar não. Eu conheço como ovo tá ruim, tá? Só você sacudir aqui, ó. Eu escuto pelo balancinho, ele tá bom. Então, essa é a receita básica. O óleo, o sal, perdão. Eu não salgo muito a massa, porque o recheio já tem sal, tá pessoal? E aí você vai bater. Mas como eu vou duplicar a massa, eu vou colocar tudo de novo, tá? Eu vou dar uma pausa pro vídeo não ficar grande e eu vou bater. Pronto. Tudo aqui dentro, tá? Como eu te falei, se você quiser botar um pedacinho de cenoura ou beterraba, espinafre, salsinha, pô, salsinha e cebolinha, fica espetacular o sabor, tá? Mas é só isso aí. Só pra dar, vai dar uma cor. E se você botar um legume na massa, né? Seu filho vai comer, sua filha ou seu esposo, a esposa que não gosta de legumes, vai comer e preciosamente. Então tá aí. A gente vai bater essa misturinha. Vamos bater aqui. Bater mais um pouquinho. E a dica pessoal é, não demore muito porque senão isso aqui vai ficar muito grosso, muito espesso, tá? Mas aí não tem problema não. Você põe mais um pouquinho de leite, tá? Agora o segredo aqui da frigideira é isso aqui, ó. É pouco óleo. Deixa ela esquentar bem, ó. Fica só um pouquinho de óleo, tá? E vem com a... Passa ela todinha aqui, ó. Só nessa primeira, as outras você não precisa. Como eu falei, lá dentro já tem duas colheres de óleo. No caso aqui eu botei quatro porque eu dobri a receita. E tem um ovo, né? Eu tenho dois ovos ali. Então não vai agarrar, com certeza não, tá? E o ponto dela, eu vou te mostrar como é que é. Fiz de leiteira quente, você vai jogar com a conchinha. Como você vê que ela começa a fazer umas bolhinhas e do lado ela ficar mais douradinha, você pode virar ela, ok? Então eu vou levar agora isso para o fogo. Bom, vamos lá. Peguei uma tigela para ficar mais fácil de eu pegar com a concha. Já está pronta aqui a nossa misturinha. Não se preocupe que ela fique assim, ó. Ué, mas está água pura, Maurício. Não tem problema não, tá? É assim mesmo, tá? Se você achar que está muito, muito mole, põe um pouquinho mais de farinha de trigo. Mas o ponto é esse aqui mesmo, ó. Parece um creminho, tá? Ah, esqueci de falar. Se você quiser também colocar creme de cebola, ó, fica show de bola, tá? Creme de cebola é aquele saquinho que você compra no mercado. Você põe uma colherinha e fica um sabor muito gostoso. Deixa eu limpar aqui, porque a sujeirinha não tem como correr, tá? E a fedideira já está aqui no fogo, já aquecendo. E agora eu vou mostrar para vocês como é que é. Como eu falei, eu fiz a carne moída com legumes, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Vamos lá. Pronto, aqui eu tenho minha carne moída, tá? Aqui eu tenho abobrinha, eu tenho quiabo, tenho cenoura e linguiça de frango defumada e a carne. Lógico que esses legumes eu fiz tudo na água e sal separado, tá? Cada um separado. Depois eu retemperei cada um separado também com azeite, alho e cebola. Acabou. Fiz a carne moída normal com tomate, cebola, pimentão, sal, só. Não botei extrato de tomate, tá? A minha sequinha. O extrato de tomate eu põe em cima da panqueca com queijo depois. E só isso aí. E depois que a carne moída está feita, eu coloco todos os ingredientes, tá? A linguiça, etc. É recheio. Mas como eu falei, o recheio é do seu gosto. Então a panela já está aqui, ó, aquecendo. Deixa eu aumentar aqui. E é onde a gente vai colocar a nossa concha. Deixa eu ver se dá para eu pegar aqui. Não, está aqui, ó. É um pouquinho no centro, tá? Chegou esse pouquinho no centro? Você vai fazer isso aqui, ó. Espalhar ela. Tá? Espalhar. Como ela começar a dourar as bordinhas, é porque você com a espátula já pode ir soltando ela do lado. A gente adora jogar para cima e para baixo, né? Dá para fazer. Normal. Só para se exibir. Mas, o primeiro que você tem que fazer é deixar lá essas bordinhas aqui, ó. Está vendo? Ela já está quase ficando boa. Como ela estiver douradinha do lado, está na hora de você virar. Está vendo como ela fica bem fininha? Não fica aquela massa grossona? Porque você botou uma conchinha no centro e aí você foi espalhando a pantera. Vamos esperar ela dourar. Vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá? Vamos lá, continuando. Você vê que aqui, ela já, não sei se está dando legal para ver, mas ela já está bem douradinha. Ela já soltou, ó. Você só vê que a espátula é só para... Mas ela praticamente já está soltinha, ó. Então, você não tem como perdê-la. Você vem aqui, ó. Faz isso, ó. E aquela mágiquinha, né? Que a gente gosta de jogar para cima e virar, ó. Ok? E deixa ela dourar mais um pouquinho. Está vendo? Se eu botasse alguns legumes, ela vai ficar cenoura, cor de cenoura, né? Beferrada bem verdinha. Se eu botasse... Já vai ficar uma massa mais verdinha. Então, essa aqui é normal, tá? Daqui a pouco eu vou tirá-la daqui. E se dá, você já colocar o recheio e só vai dobrar. Mais nada, tá, pessoal? E aí, a família vai gostar demais. Fiz uma salada para acompanhar, né? Salada de alface com tomate. Eu uso uva verde, tá? Tempero ela com azeite, limão e mostarda com mel. A minha salada. Vou mostrar para vocês ela aqui. Espera aí. Está aqui na geladeira. Espera aí. Vou mostrar aqui. Está aqui, ó. Está bem bonita. Então, mostarda e mel, azeite, sal. E só. E tomate, uva verde e alface. Ok? Vou dar uma pausa aqui para a gente fazer o vídeo agora. Eu montando lá nossa panqueta. Então, aqui, ó. Já está bacana. Colocou aqui, ó. Vai entrar agora a outra. A conchinha. Não precisa a concha estar cheia, tá? Metade da concha. O que é que ele vai fazer? Isso aqui é você, como eu te falei, ó. Então, a massa da panqueca, ela fica bem fininha. Bem gostosa. Maurício, como é que isso enrola? Mole, mole, pessoal. Ó, fininha, ó. Fininha. Bem fininha. Colocou o recheio aqui, ó. Ó. Botou o recheio. Dobrou. Olha aí, ó. Está quente? Deixa eu tomar cuidado, tá? Então, está aí. Está prontinho. Você vai colocar isso aqui. Um do lado da outra. Lógico, na forma, né? Para depois você colocar queijo. Um pouquinho de azeite em cima. O extratomato que você quiser usar. E aí, vai ficar assim. Tá, pessoal? É isso aí, ó. Simples, simples. Ok? Se você gostou, dê o seu like. Comente. Dê o seu joinha. Fala o que você achou da receita. Você pode fazer com o que você quiser. Se você já faz ou se você nunca fez e aprendeu a fazer. Se inscreva no meu canal, tá bom? Um abraço a todos. Bom domingo aí para vocês.